É que eu sei, principalmente na primeira vez Por tantas loucuras que a gente fez E não sai da cabeça o surfazinho Eu lembro do seu pai, uma grande doce domínio Eu lembrei daquele cobertor sem cor Quantas vezes fizemos amor Usamos tanto que até deslocou Eu lembrei daquele silvestre Que arranquei esse que nasceu Daquele homem tio que fez sua loucura Eu lembrei daquele